E sobre o feirão e as vagas de emprego em Goiás, a gente conversa agora com o secretário da retomada, César Moura. Boa noite, secretário. Obrigado pela presença. Boa noite. Obrigado pelo espaço, por a gente falar dessas vagas, ocupar essas vagas tão importantes para fortalecer a economia do nosso estado. Boa noite, secretário. Secretário, a gente estava conversando aqui, só uma rede de fast food, lanchonetes, tem mais de 200 vagas em aberto, mas não consegue preencher. Mas 10 pessoas para trabalhar. Então, a gente está nesse esforço, a gente tenta compreender a vulnerabilidade, a dificuldade das pessoas virem a ter acesso para essas vagas. Por isso que o feirão acontece, para ser mais fácil, para poder a pessoa ir no mesmo local, encontrar a vaga de emprego, fazer a entrevista, ver o curso de qualificação. Mas a gente precisa que essas pessoas venham até o colégio tecnológico, até o nosso feirão, para poder se empregar. Ou abaixa o aplicativo, porque tem muitas vagas, tem muitas vagas e tem muita empresa que se você olhar o benefício social, é muito maior que, às vezes, o salário. Então, ele precisa fazer essa conta aí para ele ver que vale a pena, às vezes, ele abandonar um cartão e vir para a formalidade. Um plano de saúde, um vale alimentação. Um plano de saúde, creche. Um creche, exatamente. A garantia do INSS, de seguro-desemprego, o CLT tem suas vantagens. Tem suas vantagens, mas ficou perdido um pouco nesse período que nós passamos. Então, as pessoas chegam com um pouco de desinformação. Ele acha que é só o ato de fazer carteira. Não, ele tem a carteira, tem esses outros gramas de benefícios juntos. Então, ela tem que pôr isso na conta na hora de saber. Se é mais interessante, às vezes, é a informalidade, junto com o cartão do benefício, ou ingressar em uma dessas vagas. Agora, secretário, na prática, como que funciona? A pessoa vai lá, ela leva um currículo, tem que levar esse currículo, os documentos pessoais, traça, é traçado ali o perfil da pessoa e que ela vai ver onde que ela se encaixaria nesse leque de oportunidades. E através do aplicativo também é a mesma coisa? Como que funciona isso? A gente pede para a pessoa ter a vontade e a disponibilidade de ir até lá. Porque se ela não tem documentação, nós vamos ajustar a documentação dela para lá. Ela não tem um currículo, como você colocou, temos oficina de currículo na hora. O rapaz, ele passa lá, olha a vaga dele e já ajudamos ele a fazer o currículo. As empresas estão lá para fazer a entrevista também. Então, a gente tenta tirar todas essas dificuldades ou aqueles pequenos nãos que a gente fala para nós mesmos. Então, vai para lá, tenha vontade de ir para lá, conheça, não tem qualificação profissional. As empresas estão contratando sem experiência, porque temos qualificação para colocar. Então, realmente, se predispor a ir lá. Se ele for lá conhecer e quem está empregado e quer crescer na carreira, vai lá conhecer também o Colégio Tecnológico. São vários cursos gratuitos para a população que você pode continuar se qualificando. Qualificar é importante. Se você está qualificado, não falta emprego para você. Você quer estar a dois extremos. O senhor falou aí de gente que não tem experiência. Essa molecada de 18, 19 anos, procurando primeiro emprego. Tem muitas vagas que realmente não exigem essa qualificação, porque eles preferem treinar eles próprios profissionais. Agora, também, a população mais madura, acima de 50 anos, que às vezes quer sair da informalidade, já está pensando ali numa aposentadoria, numa velhice mais confortável. Tem vaga para esses dois extremos aí da sociedade? Eu falo assim, se você tem vaga, se você quer trabalhar, você tem vaga. Como a gente citou, são 10 mil vagas de emprego. Pelo que os estudos que o Fórum Empresarial apontam, a gente fala de 30, 40 mil vagas abertas no Estado, em vários pequenos negócios, que às vezes não chegam tudo para nós. Então, a gente está num pleno emprego. Então, a gente precisa que essas pessoas venham atrás dessa qualificação, porque mesmo que você não tenha qualificação, você vai ter. Os jovens que você colocou, a gente tem, às vezes, um outro problema. Ele tem uma qualificação, mas tem aquela dificuldade da geração Z, de se firmar, de compromisso, de acordar cedo, da questão com a rotina, enfrentar o chefe do dia a dia. Todo mundo tem chefe de chefes na sua vida, hierarquia, palavra que estava buscando. Então, tem esses desafios. Mas o que a gente propõe é isso. Você vem enfrentar esses desafios e vai ser importante para você e para o nosso Estado. Agora, secretário, a gente falou de rendinha extra, né? Todo mundo gosta também. Às vezes, a pessoa já está empregada, mas quer fazer um dinheiro esse final de ano, comprar presente para a família. O que tem de curso ali também? O pessoal pode contar com esses cursos de qualificação para aprender a fazer uma coisa nova, por exemplo? É importante você falar que hoje a gente esteve aqui na unidade de Goiânia, ao lado do Goiânia Shopping, a gente teve a oficina de recheios de panetone, né? Então, foi lotado o dia inteiro, mas a pessoa entendeu nas primeiras matérias, vocês mostraram de manhã cedo aqui. Você faz o curso, recheia o panetone, mas você já aprende também como precificar. Como ganhar dinheiro com ele? Então, você hoje recheia o panetone, os insumos que você põe lá, você vende por três vezes o valor que tem. E se você se apaixonou por essa modalidade, faz uma renda no final do ano e se inscreve no curso de panificação para ter uma qualificação mais completa e conseguir montar seu pequeno negócio, né? Exatamente, né? Às vezes a pessoa fala, não quero ser CLT, não nasci para isso, mas também não é com Tigrim, com Bet, que a pessoa vai enriquecer, né? Então, tudo bem se empreender, só porque até para empreender você tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento. E aqui em Goiás nós temos o crédito social. Você está no Cade Único, você faz um curso de qualificação na profissão que você quiser, de costureira, de mecânico, na área de beleza, você recebe até R$ 5 mil para montar seu negócio se você estiver no Cade Único. Se você não está no Cade Único, nós emprestamos a R$ 5 mil sem juros, sem aval. Então, dá para você montar e começar a empreender. Tem 20 segundinhos, convida o pessoal para ir lá, não perder essa oportunidade. Ótimo, vamos amanhã, você que está aqui em Goiânia, Colégio Tecnológico do lado do Buriti Shopping, você está em Jaraguá, no Colégio Tecnológico, em Goianesa, no Colégio Tecnológico, em Séris, em Porangatu, Cristalina. A equipe está espalhada para você ingressar numa dessas vagas. Secretário César Moura, obrigado pela participação. Obrigada. Obrigada. Obrigada.